O vice-prefeito foi questionado pelos vereadores porque realizou a denúncia apenas agora, uma vez que sabia do caso desde o início do mandato. Ele deu uma resposta de que ao longo desses dois anos, desde os fatos ocorridos, ele somente agora teve provas consistentes, enfim, para que ele pudesse chegar a fazer essa denúncia. Isso, lógico, foi questionado por todos nós vereadores porque, afinal de contas, nós temos aí um período de dois anos transcorridos entre o fato e a denúncia. O vice-prefeito de Capivari de Baixo foi convidado pelo vereador Fernando Oliveira da Silva para dar explicações na Câmara de Vereadores sobre uma denúncia que ele fez no Ministério Público sobre a construção de uma capela mortuária. Segundo o vice-prefeito, a obra teria sido superfaturada. O que chamou a atenção foi o custo da capela mortuária, em torno de 93 mil reais, que segundo o vice-presidente, que na época era secretário de obras do município, ele se recusou a assinar a documentação necessária para efetuar o pagamento. Ainda segundo o vice-prefeito, através de orçamentos que ele fez, a capela não teria custado mais de 30 mil reais. É uma denúncia extremamente grave e que isso precisa ser bem apurado. O vereador Edson Duarte comentou que se o vice-prefeito fez a acusação, é porque deve ter fundamento. É uma particularidade do vice-prefeito, essa denúncia que ele disse que fez ao Ministério Público. Se ele fez essa denúncia, ele foi baseado em algum fato. Fato esse que provavelmente vai ser investigado pelo Ministério Público ou ele vai esperar algo do Ministério Público. Mas é esse o dever do político, do cidadão. Se houver algo errado, procurar os meios cabíveis para fazer a apuração do fato. Os profissionais da saúde não reconhecem muito.